Na boa, que cenário maravilhoso, cara. Estamos aqui na BR-110, linda como sempre, beleza? Condovia que passou por vários serviços aí de recapiamento. Tava uma cratera do análise aqui atrás há uns seis meses. Mas graças a Deus o serviço foi feito. Que tem otimizado muito o deslocamento da gente aí. No Rodovia Federal BR-110, estamos a 15 quilômetros da cidade Cícero Dantas. De repente está até mais próximo, tá? Uns 10 quilômetros. Já passamos por Cautas de Cipó. Essa Rodovia-110 também tem um índice muito grande de acidente. Muito embora ela possua vários retões, mas ela surpreende muito a pessoa que entra na zona de conforto. Acostumado com o retão, vai direto ali em alta velocidade, fica apreciando a natureza, olhando para um lado e para o outro. Quando menos espera, se depara com uma curva acentuada. Isso acontece muito ali próximo de Jeremoabo, tanto no sentido Paulo Afonso, bem como voltando. Existem várias curvas cabulosas, então surgiu a tensão dobrada, porque muda da água para o vinho. Se você está aqui até Jeremoabo, você vê poucas curvas. Você vê muita curva aberta, mas Jeremoabo, a Paulo Afonso, o sistema já fica bruto, tá? Você está acostumado com uma geografia de tráfego, e aí vai na mesma pegada ali, na mesma puxada, quando menos espera. Curva acentuada tanto para a direita quanto para a esquerda. E se tracionou, não conseguiu segurar a tangência da curva, e aí pode sofrer um acidente. Porque não teve o planejamento. A adaptação para a situação real de tráfego. É você dobrar a tensão em situações caóticas. O ônibusão da Regional passou. Vamos com seta para a esquerda. Ultrapassagem magnífica. Vamos ultrapassar esse bitruque. É o vovão ali, o bitruque, que respondeu para a gente, é a nossa buzina, nesse vídeo maravilhoso, nesse final de tarde aqui na rodovia. Eu que estou cansado para caramba, muito cansado. Hoje foi um dia árduo, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter conquistado minha meta, de ter batalhado, de ter lutado, superado as dificuldades. E agora eu vou procurar uma pousada, botar a cabeça no travesseiro para dormir com o sentimento de dever cumprido. É isso aí. Você vê como o farol aceso ajuda. Olha, galera, a distância que está. E você já vê o cara. Está vendo? Tem uma motocicleta lá também, lá longe. Não dá para ver daí, não. Está bom? Mas já tive a ideia de que o cara está com o farol aceso. Está vendo? Ajuda muito. A mais ou menos 2 km de distância já visitei o motociclista, os motociclistas, e constatei que ambos os faróis estavam acesos. Isso prova a eficácia, a eficiência desse método de utilizar o farol aceso. Não estou falando de legislação, de multa, se eu concordo ou discordo. Porque sempre quando eu ponho uma informação sobre a importância de utilizar o farol, as pessoas comentam coisas que não tem nada a ver. Falando, ah, porque eu discordo que não deve fiscalizar, que não deve ser multa. Ainda no vídeo eu deixo claro que a finalidade do vídeo é falar sobre o farol, o que eu acho da utilização do farol. Independente do que diz a legislação. Que eu pouco me importo. O que eu faço é o correto, tá? Antes de ser obrigado, eu sempre utilizei o farol aceso, mesmo porque além de ser obrigação na minha atividade profissional, eu sempre vi o farol aceso como ação preventiva. E sempre ajudou muito. Experiência própria. Aí a diferença aí, o motociclista com o farol apagado. Vocês vão começar a ver ele perto agora. Aí, ó. Viu agora? Tá vendo? Se tivesse aceso de distante, olha lá galera, posso ter uma ultrapassagem segura. Olha lá os faróis lá embaixo acesos. Estão a três quilômetros de mim. Estão a mais ou menos três quilômetros de mim. Todo mundo tá vendo aí o farolzão aceso aí, ó. Pode contar no relógio aí a demora, ó. Aí eu tenho uma ideia de que eu posso fazer ultrapassagem. Se tiver a faixa seccionada, com esse espaço todo aí, a minha parte frontal estando tranquilo, dá pro cara fazer a ultrapassagem. Mas se o farol tivesse apagado, você só ia enxergar o carro mais ou menos nessa distância aqui, ó. Principalmente por conta de estar no final de tarde. Mas é só pra implementar aí. Beleza, galera? Aproveitar as oportunidades, os fatos que acontecem no vídeo, pra gente tá absorvendo o máximo de orientação, pra gente ficar craque, ficar fera. Que somos filhos de Deus, devemos agir de forma sábia. Que Deus abençoe, caro de vocês. Espero imensamente que tenham gostado. Compartilhe com a família. Conteúdo liberado para todas as idades. Conto sempre com sua presença. Inscreva-se, ative o sino para receber os vídeos semanais. Saudações. E aqui quem fala é Rodrigo Nogueira, Salvador Bahia. É o meu QTH de origem, tá? Meu QTH de sossego. Estou aqui na Rodovião Federal BR 110. Já, já chegando em Cícero Dantas. Um abraço. Saudações. E até os próximos vídeos, galera.